Para a minha história, como um vaqueiro tem suas pernas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Com nossa vaquejada sempre fui batalhador Consegui respeito